e fala galera e aí beleza pura bem-vindo a mais um vídeo e no videozinho de hoje vamos armar uma boiazinha aqui ó tô armando aqui ainda, olha aqui que pega uma traíra aqui no lugar de escapim aqui ó é tudo água aí o único espacinho que tem água é aqui assim ó e eu vi umas traíra correndo passando aqui perto da água eu vi algumas traíra correndo aí ó agora eu armei umas boiazinhas aí ó agora antes de meio dia lá para a tardezinha eu vou ver ou a tardezinha ou amanhã cedo vou ver, vim aqui ver o que que aconteceu né, se pegou alguma Fala galerinha, estamos de volta aí para nós ver as boias né, coloquei ela ali no pedaceiro vou lá ver o resultado pegou pelo menos, no mínimo umas 10 a primeira aqui não, não mexeu não mais um aqui deixa eu ver também não deixando um buraquinho de novo mais uma o peixe aqui não tá com fome não deixando no mesmo lugar a se está aqui é um buraquinho de novo há pá eu já tipo tipo de buraquinho de novo eu já se vim buraquinho de novo Ah, essa já puxou pra lá. Ó, ó. Como é que vem aqui agora, irmão? Da noite tem outro lá embaixo, ó. Aqui puxando, eu acho que puxando. Só levou a isca. rapaz essa é tão quase sério tá puxando mas enganchou na seca eu volto nela aí essa levou só a isca essa levou só a isca esse aqui que virou tem enganchado aqui olha ela aí vou botar ali essa aqui está em fundo deixa eu ver vem cá a minha não essa aqui não puxa não vamos ver essas outras aqui agora se virou alguma coisa puxa também ó ó o caramba eu ia puxar com força estava atraído e foi embora só viu qual a linha é brincadeira não é fácil não deixa eu ver essa essa não deixa eu ver essa outra aqui lá ó ó ó ó ó lá danada aí é tem mais um aqui ó E vai dar seca aqui, é assim que virou Rapaz do céu, olha ele aí ó E esse ainda tá viva Ó, tá tudo nervoso A rainha boa, ó, já tá pra bater o frito Pois é isso galera, esse foi mais um videozinho aí, pescaria na boia Deu umas três trairinhas, se você gostou deixa o joinha, comenta, compartilha, dá essa moral pra nós Valeu, forte abraço